Oi pessoal, eu sou a professora Maria Fernanda, quero dar-lhes as boas-vindas e apresentar o Anderson. O que está acontecendo aí? Ai, Mafê, eu estou estudando aqui, faz maior tempo aqui, peraí. Ah, já. Está difícil, está difícil. Ah, eu não estou conseguindo, faz três horas que eu estou nesse exercício aqui e não consigo. Três horas, no mesmo exercício. Olha, eu acho que eu tenho uma solução para você. Solução? Solução, vejam só. Pessoal, semana que vem teremos encontros sobre orientação de estudos, em que a gente vai pensar um pouquinho assim, sobre como a gente pode organizar a nossa rotina, como a gente pode fazer para o nosso estudo render mais, que dicas será que a gente vai receber para organizar então a nossa rotina de estudos. É legal, não é, Anderson? Será que te ajuda? Eu tenho certeza que eu não vou perder aqui, porque eu preciso, eu estou precisando disso. Todos nós, né? Todos nós. A gente se encontra então, pessoal. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.